Música Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês Assim como a minha e de todos os nossos Vamos de volta para a minha terra Graças a Deus, né? Depois de... Gente, eu saí de casa dia 18 Hoje é dia 21 9, 21 32 dias fora, né? Então, vamos iniciar a descida para o sul Mas detalhe, né? Assim, a gente passa por Ponta Grossa Só passa e aí desce lá no Rio Grande do Sul Descarrega, carrega alguma coisa para o lado do Paraná Descarrega no cliente para ir para casa Mas é o que nem é assim, né? A empresa que eu trabalho é a matriz É no Rio Grande do Sul E eu moro em Ponta Grossa Então, o Paraná, né? Então, esse é o que sempre acontece Mas... O que interessa é que eu vou para casa, né? O que interessa é isso Ai, está tremendo aqui, ó Eu queria que parasse aqui É porque o suporte está louco, eu acho Gente, eu tentei Não vai E... Olha só, vamos fazer um... Mais recapitulado aí O que vocês acham Ah, primeiro de tudo, pessoal Deixa eu falar uma coisa Vamos conversar sobre uma coisa mais séria Muito séria Eu tenho visto aí Muita gente tem, né? Comentado E até por sinal Teve gente que veio comentar sobre isso comigo Sobre... É... Os golpes, né? Que estão dando aí Que estão dando aplicativos De carga, né? Essa semana mesmo Teve um rapaz que veio comentar comigo Sobre aplicativo, né? Que o parente dele lá foi pego Foi nos banquinhos através disso E... É assim, pessoal Então... É... Eu estive conversando até com a frente e braço Que vocês sabem Que é um aplicativo aí Que eu faço divulgação, né? Que eu recomendo E a gente estava, né? E entramos aí num... Num consenso assim De alerta mesmo, né? Vamos alertar o pessoal O que você pode estar fazendo Então, pessoal Quando você pegar essa carga Por aplicativo Procura saber De onde é a empresa Pega o nome da empresa Procura no Google Né? O Google é o dedo duro da gente Do mundo, né? O Google conta tudo E ele vai te mostrar A empresa É... A gente geralmente Quando pega alguma empresa Até lá no próprio Google Tem as pessoas que falam Sobre a empresa Assim, né? Como que foi E tudo mais Dão, né? A sua avaliação É outra coisa Através do Google Você vai ver se a empresa Né? O endereço é correto O telefone tá correto Liga no telefone Que tem lá no Google Liga no número de telefone Da empresa E pergunta sobre o frete Pra ver se realmente O frete de lá Se o frete existe Entendeu? As pessoas lá da empresa Já vão te comunicar Se acaso o telefone Não existir Né? Não for aquele número A pessoa tipo Não Aqui não tem frete nenhum Você já sabe que é balela Né? Então procura pesquisar Primeiro Pesquisa a empresa Entra no Google Pesquisa a empresa Pesquisa o CNPJ Liga pra empresa Pergunta da carga Se realmente existe Se é realmente Se foi anunciada Né? Quando você for É... Chamado pra carregar Em algum lugar Se o lugar for meio Desardão Meio, né? Tipo Retirado É... Fique em alerta Avise os outros Olha, eu tô indo Pra tal lugar Já, né? Tipo Manda tua organização Pra alguém tá acompanhado Durante aquele período É... Entendeu? Tipo, eu mesma E eu quando eu vou rodar aqui Aqui na empresa Quando eu vou rodar à noite Em algum lugar Que eu não sei onde que é Em que os meninos Aqui o pessoal já foi Mas eu ainda não fui O que que eu faço? Eu mando aquela localização Pra minha mãe Em tempo real Por oito horas Tipo, até... Até que eu chegue lá Minha mãe que tá me vendo Entendeu? É... Então tem, né? Procura saber Isso da empresa Procura pesquisar Que assim É... Os aplicativos em si Eles têm algumas normas De segurança e tudo Mas só que a gente sabe Que esse povo aí, ó Deus que me perdoe Né? Esse povo aí Eles arrumam Um jeito de tudo Quanto é jeito E eles fazem A coisa tão bem organizada Que acaba enganando mesmo Sabe? Acaba pondo a vida Da gente em risco mesmo Então... Tipo, procurar, né? É... 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 Se... Se cercar ainda De todos os meios Pra estar protegido, né? Procurar... É... Se informar sobre a empresa Liga no telefone Procura no Pesquisa no Google Né? Se for num lugar retirado Fica a danteira ligada, né? Se vê que é meio estranho O negócio Tipo, lá... Né? Eu não vou Não tem como Enfim, pessoal A gente tem que cuidar Da gente mesmo, né? Porque... Eu vou dizer pra vocês Deus lá em cima cuida Mas a gente tem que também Dar uma ajuda aqui embaixo Que o negócio tá feio Entendeu? O negócio tá feio Feio mesmo E... Não é fácil não, viu? Não é fácil É igual Quando o pessoal pergunta pra mim Assim Vanessa, você vai... Quando você para pra dormir, né? Como que você faz Porque assim Querendo ou não A gente provavelmente A rede social É o caminhão da rede Fica conhecido demais, né? E... E não é só da gente Eu digo assim, ó Da empresa que eu trabalho aqui Por eu trabalhar aqui E... Né? Ficar exposto aí O pessoal Os colegas meus aí De serviço Mal do e-mail Chega um ou outro, né? Tipo Ô, você trabalha na empresa aí Que a Maria Cimarãe trabalha Ô, aquela lá O caminhão É lá da empresa Que a Maria Cimarãe trabalha Né? Então acaba todo mundo Ficando conhecido E... E eu digo pra vocês Assim que eu procuro Dormir sempre nos mesmos Nos mesmos lugares, né? Sempre nos mesmos lugares E eu procuro Fazer amizade com o pessoal Graças a Deus, né? Então quando eu chego O pessoal sabe Ah, Vanessa tá no posto Eu encosto o caminhão Geralmente perto do movimento Perto das bombas Perto de quem esteja me vendo Ali, né? E... E já aviso também Falo, ó Antes das 5 da manhã Eu não vou sair Antes das 6 da manhã Eu não vou sair Se você ver meu caminhão Se mexendo Já sabe que não sou eu Entendeu? Procuro dormir Em posto que tenha segurança Ou se não Que seja posto 24 horas Se eu ver que o lugar É meio cabuloso Eu não durmo Eu não paro Eu continuo rodando Até eu achar um lugar Que eu me sinta segura Não gosto de dormir Em saída de posto Entendeu? Saída de... Assim, nas... Entradas Saída de posto, né? É... Tipo... Tem... A gente tem que procurar Se cuidar, entendeu? A gente tem que Fazer tudo tudo aí Pra tentar se cuidar De noite A noite Quando eu tô dormindo Gente Eu não sou De ficar desfilando Em parte do posto Entendeu? Eu não sou Até agora Esse tempo A moça no posto Que eu parei Ali no Pegorara Aqui É... Aqui no Maturosa, né? Ela falou assim Que eu falei Vanessa A gente quase nem vê você, né? Que é assim, ó Eu chego no posto Eu não abasteço ali Mas eu gosto de parar ali, sabe? Quando eu vou dormir Assim, tipo Não dá certo Se eu dormir Eu durmo ali E eu banho ali Eu pago 8 reais Mas é um banheiro limpinho Sabe? Dá gosto Se tomar banho Então vale a pena você pagar E... Que nem diz É água E não se gastar pra tua casa, né? Então por que você vai gastar Com os outros Vai reclamar, né? Claro que se der o banho Pra gente é muito melhor, né? Mas Tem lugar aí que... O que a gente reclama É de pagar Quando é num lugar ruim, entendeu? Se pagar pra tomar banho E às vezes chega lá O chuveiro tá quebrado O banho tá gelado O banheiro tá uma nojeira Daí Daí é... É triste Daí a gente reclama É... Mas eu gosto de parar ali, sabe? E aí As meninas ali Tudo me conhece Os franquistas Todo mundo me conhece ali Eles acompanham aqui no canal Até um abraço pra todo mundo E... E eu paro ali Então tipo... Gente, eu paro ali Eu vou lá Tomo Tomo banho E dentro do caminho Entendeu? Às vezes Eu fico ali conversando Um pouquinho Com as meninas Da porta ali Que cuidam do banheiro Ali, entendeu? É... Da época ali Que não tava nessa pandemia Ainda Pra tomar chimarrão Daí nós ficava tomando chimarrão Junto ali, né? Mas... Assim, ó Eu procuro É... Procuro É... A gente tem que procurar Fazer amizade, né? Amizade com todo mundo Pra poder... Pra poder Um tá cuidando do outro, né? Porque... Não tá muito fácil O negócio não, gente Não tá muito fácil não E não mais, meu filho Nem diz a minha mãe Joelho no chão Jejum e oração E... Pede muita proteção Pra Deus aí Que... Né? É só Deus Pra cuidar da gente Tá bom? Vamos... Vamos aí, né? Vamos aí E... No próximo vídeo Eu vou estar mostrando A escrava pra vocês É que agora Eu queria bater esse papo Pra... Querer esse bate-papo Aqui Frente a frente Aqui Nós dois Assim, né? E... E... E assim Se cuida, pessoal Se cuida, pessoal Presta atenção mesmo É... Sabe? Eu... Em questão da aplicativa de car Vocês sabem aí Que eu entro A carta de braço E... Até por sinal Ó, vou deixar o link dela Aqui na descrição Você acessa lá Porque tem lá Na página da DEMIS Tem lá Dicas de como você Né? Tá se protegendo Em relação ao aplicativo E tudo mais E... Vamos... Vamos se cuidar, moçada Vamos procurar aí Né? Buscar o máximo De informações possíveis Sobre... Sobre a empresa Sobre a carga Sobre tudo Quem quis Né? Tudo relacionado a isso Antes de que Você Ir até o local Procura Busca o máximo De informações possíveis E a cada sinal De que tem Algo Errado Liga as anteninhas Aí Casca fora Né? As vezes é melhor a dúvida De perder uma carga Do que Acabar perdendo a vida Né? Ou perdendo o bem Que você tanto luta Pra conquistar Tá bom? Beijo no coração Fiquem com Deus E doem de bom Ah, não esquece Deixe seu like Compartilha Se inscreve no canal E chama a avó A mãe A tia A sobrinha O papagaio Periquito E todo mundo Pra assistir Seja sempre Muito bem-vinda